Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Se esconde A esperança parece O que me restou da noite Do cansaço, a incerteza Lá se vão da beleza Desse lindo alvorecer Lá se vão da beleza Desse lindo alvorecer E esse mar em revolta Que canta na areia Qual a tristeza Que traga em alba campeia Quero solução, sim Pois quero cantar Dessa alegria Que só me faz despertar Do meu mar E esse canto bonito Que vem da alvorada Não é meu grito Aflito pela madrugada Tudo é tão suave Liberdade em cor Refúgio da alma vencida Pelo desamor Refúgio da alma vencida Pelo desamor Re Galapur E esse canto bonito Dessa alegria E esse canto mil na flore Pelo desamor Bebe de limite De caminado Dessa alegria E esse canto bonito De caminada É isso é a history É isso é sempre É isso é mesmo E esse mar em revolta que canta na areia Qual a tristeza que provém ao acampelhar Toda tão suave, liberdade em cor Refúgio da alma vencida, pelo desamor Refúgio da alma vencida, pelo desamor Refúgio da alma vencida, pelo desamor Refúgio da alma vencida, pelo desamor